E mais uma vez as emissoras de televisão, a Record, a Globo, a RedeTV, a Bandeirantes, a USBT, todos vocês que se preocuparam comigo, eu quero agradecer mais uma vez. E a vocês, meus amiguinhos da imprensa, o que eu adoraria nesse momento, mas é impossível que eles não deixam, era dar um selinho em cada um de vocês. Hein? Não seria bom? Você quer? Então vamos lá! Eu quero! Eu quero! Eu quero!